Fala meus amigos, ligados aqui no canal de Anderfute, uma boa tarde pra você, um bom dia também pra você, né, já que eu cheguei aqui pela tarde, quem não pude dar bom dia, tô dando agora um bom dia, então, velho, hoje tem jogo importantíssimo pro esporte, hoje tem o jogo que vale uma liderança do esporte no campeonato, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, o esporte tem tudo pra assumir nessa rodada isoladamente a liderança, tudo isso eu vou explicar, porque tem a ver com a tabela e tem a ver com a rodada, lógico, a rodada é muito favorável pro esporte se o esporte ganhar o jogo, se o esporte conseguir essa vitória, hoje que é muito difícil o jogo hoje, pela questão que o Juventude vem apresentando, pela questão que o Nenê pode fazer no jogo, tem um bom retrospecto contra o esporte, tudo isso eu vou falar aqui no vídeo, a gente vai conversar aqui nesse vídeo, mas antes, deixa teu like aí, se inscreve no canal, agradeço aí a evolução do canal, graças a vocês, e tamo aqui sempre pra dividir, né, esse conhecimento, vocês falando comigo, eu falando com vocês, a gente sempre divide aqui o conhecimento, beleza? Bom, vamos falar aqui desse jogo, primeiro, é um jogo de suma importância, um jogo bastante difícil, o esporte vai com força máxima pra esse jogo, claro, o Fabinho tá fora por questão de lesão, só volta daqui a mais ou menos 3 semanas, a equipe do esporte tem o Fábio Matheus aí, o Enderson Moreira tem o Enderson, a ideia do Fábio que tá jogando bem, que tá apresentando bom futebol, já não é de agora, esse garoto, ele consegue ter uma versatilidade muito grande, né, um cara que renovou pro esporte aí, muita gente fala que o esporte não dá valor à base, mas o Fábio, ele tá sendo valorizado, o Everton foi valorizado, o Pedro foi valorizado, ou seja, os jogadores da base estão sendo valorizados, não é que todo mundo vai ser valorizado, até o empréstimo do Riquelme, de certa forma, é um valor, você tá levando pra outro clube com maior grandeza do que o esporte, pra dar mais cancha pra esse jogador, pra dar mais desenvoltura pra esse jogador voltar mais completo pra cá, apesar de que, e inclusive ele pode ser um cara muito mais aproveitado lá, porque o esporte, na situação dele, na posição ali, já tem o seu preenchimento, né, então assim, o esporte está valorizando sim, alguns jogadores da base, e de certa forma, o esporte tem as únicas dúvidas assim do técnico Enderson Moreira pra esse jogo, sem dúvida vai ser as laterais, porque o Eduardo não vem jogando também, o Everton tem tudo pra, eu acho que a chance é agora, Everton, de você voltar, ter um, vamos dizer, uma titularidade no time, o Eduardo não vem atravessando uma boa fase, e você quando entra, às vezes tem esse gás, por ser mais novo, por ter uma questão de desenvoltura física melhor do que o Eduardo, mas tem a questão que, pô, o Everton convive também com lesões, então assim, eu acredito que isso é o que prejudica o Everton, e sem dúvida, né, a questão da tática do time do esporte como funciona, o Everton precisa voltar bastante pra marcar, pra recompor, e isso vem, de certa forma, prejudicando um pouco pela questão de lesão e desgaste físico, né, sem sombra de dúvidas, mas o Everton tem tudo pra buscar aí a titularidade, e o lado esquerdo, o Cariusa é a questão de ritmo, o Cariusa, ele tá voltando depois de muito tempo parado, mas aí tá voltando bem, já fez bons jogos, né, e o esporte precisa dos laterais bem intensos, tanto subindo como descendo, pra poder ter essa questão da marcação, então acredito eu que o esporte, né, tá aí na tela, né, o time que provavelmente vai pro jogo com força máxima que o esporte tem hoje, né, o Juventude, ele vai pro jogo com um desfalque, que é Mandaka, um volante, né, titular, mas ele não vai tá no jogo, então, o esporte pode, né, jogar contra uma equipe que tem um certo desfalque, mas ela tem uma qualidade na questão de, vamos dizer assim, dos onze ali, que tá apresentando de coletivo, é uma equipe que não vai jogar tão aberta pra cima do esporte, eu acredito que o jogo vai ser difícil por isso, se vocês repararem, todos os times que jogaram fechadinhos contra o esporte, o esporte teve muita dificuldade, teve bastante dificuldade, então assim, eu acredito que o Juventude não é peça besta, então acredito que a vitória hoje é de suma importância, e por que que eu falei no início do vídeo, que vai ser um vídeo bem breve, né, de pré-jogo, por que que vai ser de suma importância essa rodada, e tem tudo pra que o esporte consiga se isolar na liderança, se vencer, por que o Vitória e o Novo Horizontino jogam fora de casa essa rodada, jogam no final de semana, que é quando termina a rodada, no domingo, os dois times jogam fora de casa, e tem tudo pra não conseguir as suas vitórias, então se o time do esporte vencer sua partida, e o Vitória e o Novo Horizontino empatarem seus jogos, por exemplo, que não passam o esporte, e aí o esporte fica na liderança ali, e toma a liderança com 12 jogos pra cada um, mas sendo que aí o Novo Horizontino e o Vitória torna-se a ter mais um jogo a mais do que o esporte, vale lembrar, o esporte vai igualar o número de jogos hoje, porque é o único time, é o único confronto da Série B, é esporte de juventude hoje, a Série B ela vai ter os confrontos amanhã, e no domingo também, e assim, no final de semana decorrer, amanhã não, no sábado e no domingo vai terminar a rodada, então assim, o esporte, se conseguir vencer sua partida, oba, porque tem tudo pra ser o novo líder da Série B, mesmo quando os times desigualarem as partidas, mas o esporte vai ter um jogo a menos, então isso é louvável, o técnico Anderson Moreira conseguir botar o esporte na liderança com um jogo a menos de que todo mundo, quando as equipes jogarem, vai ficar com um jogo a mais que o esporte, então eu acho que de fato, o esporte ganhando, e o tropeço de Novo Horizontino e Vitória é bem plausível de acontecer, por conta de que eles estavam jogando fora de casa, apesar de que a gente tá falando de Série B, Série B é um campeonato que, pelo amor de Deus, fora de casa o time às vezes vence, dentro de casa empata e perde, então assim, é um campeonato muito inconstante em termos de rendimento, beleza? Bom, é isso, deixe a tua opinião, o que você acha desse jogo, eu vou chutar um 2x1, que é o placar que eu chutei no jogo passado e foi um a 0, mas aí eu vou chutar 2x1 por conta da questão da dificuldade do jogo também, vai ser um jogo muito parecido, acredito, com o jogo do Vila, vai me surpreender positivamente, se o esporte conseguir fazer um 2x0, 3x0 na equipe do Juventude hoje, beleza? Deixa o teu like, se inscreve aí no canal, tranquilo? Diz aí!